Contigo, amor, é a terra, amor Contigo, amor, Deus aí está Leitura dos Atos e dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse Irmãs, era preciso que se comprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou a escritura sobre Judas Que se tornou o guia daqueles que ofenderam Jesus Judas era um dos nossos, que participaram no mesmo ministério De fato, no livro dos Salmos está escrito Fique deserta a sua mandata, nem haja quem nela viste E ainda, que o outro ocupe o seu lugar Há homens que nos acompanharam por nós de todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós A começar pelo batismo de João Até o dia em que foi elevado ao céu Agora é preciso que o dele se junte a nós Para ser testemunha da sua ressurreição Então eles apresentaram dois homens Chamaram José para salvá-los Que tinham o meu livro de Justo e Matias Em seguida, fizeram esta oração Senhor, que conhece os nossos corações de todos Mostre-nos qual destes dois A qual destes para ocupar neste ministério apostolado O lugar para que Judas abandonou Para seguir seu destino Então tiraram a sorte entre os dois A sorte caiu em Matias O qual foi de usar o número dos onze apóstolos Palavra do Senhor Palavra do Senhor